Uh! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Ei, mano, é brincadeira, é brincadeira. Olha aí, ó, terceiro dia de água grande aqui em casa. Em casa não, aqui em Afuá. Olha só o tamanho que a água tá aqui. Tá grandona, hein? Bora, mãe, bora? Bora, mãe! Bora, mãe! Aí, bora! Ih, vai trabalhar agora. Vou trabalhar agora, trabalhar. Uma forra. Uma forra não, eu sei que fui trabalhador. Não, o que tu? O que tu, eu, Bernardo? Quem é hipócrita? Fui eu, fui eu, fui eu. Fui nada, tu não fala nada aí. Depois eu vou mostrar a sacola minha, essa sacola que eu enchi as tuas agora. Olha, onde é pra deixar? Olha aí, mano, olha só como a água tá aí. Se eu deixar no toco do jambé, vai levar pra ali. Olha como a água tá. A água tá porrudo, dona aí, ó. Olha, o flash vem andando na rua. O flash. Égua, pega o flash. Fala. Fala, parceiro. Só o flash? Boa. Isso aí, meu garoto. Bora trabalhar, amor. É, mano, mas a água tá porruda, mano. De roja, né? A água tá grandona. A mamãe e a Fernanda, aliás, a mamãe já tava limpando a... Ai, calma. Vai procurar o que fazer, mano. Aí a mamãe e a Fernanda já tava até limpando a casa pensando que a água não ia encher mais aqui dentro. Mas a gente se enganou. A natureza enganou nós. A mãe é verdade. Mas eu vou mostrar aqui como é que tá na rua aqui pra vocês aqui. Há um ano, eu fiz um vídeo aqui, eu mostrei pra vocês como era que tava. E olha agora como é que tá. E agora tá porrudona, mano. Tá porrudona. De roja, tá muito grande. A mamãe tá putaça ali comigo, mano. Porque eu não fiz nada, tio de roja. Fiz nada não, eu tô ajudando aqui. Tá vendo o Felipe Palimítia? Ele só fez carregar só... Só dois, foi lá de tal, eu só pedi que ele ajudou. O que? O resto tá lá. O que? De tal, pô. A.S. Vai mostrar. Ah, então. Vai não puxar. O Felipe não ajuda. O que? Ei, bate, bate. Ai, gormão, eu acho que você... Não consegue pra mim, eu acho que você... Ei, querido, querido, vou brincar de bola, querido, querido. Vou brincar de bola? Peitasse, peito. No peito. No peito. Vai, vai. Peitasse, no peito. Ei, tu é doido. Olha essa roupa aí, hein? Que roupa. Olha, mãe, o Felipe tá molhando seu cesto de roupa. Ei, cala a bota, cala a bota. Gente, preocupado, eu cago a grande assim. Vai, vai. Peitou. Ei, ei, ei. Eu até ia lá pra frente, mas dá uma preguiça agora de ir lá pra frente, agora. Ei, cala, cala. Ai, 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 ai. Ei, Felipe, ei, ei. Calma. Não é, Fernanda, tá bom, tá bom. A minha tá bom. Paz. Paz. Se tu quer paga nesse, se tu quer paga, tu me fala. Bora. Seca lá a pedra da minha bicicleta lá, ela tá puta porque eu vi nada dela aqui, ó. Bora, Galega. Bora. Bora, te puja. Agora a gente vai ver como é que tá. Dá a beirada do teu jambo aí. Crianças são como os barcos. Os adultos são como as lanchas. Ai, ai. É que a água tá muito grande, mano. Tá porruda. Olha aí, mano. A gente vai lá no cemitério daqui a pouco. Vou afogar os defuntos. Vou afogar os defuntos que estão mortos de novo. Vou morrer mais uma vez. Olha aí, mano. A água tá grandona aí, ó. Olha só como é que tá a pista que eu mostrei pra vocês aí, ó. Tá no Instagram lá. Bora, Calambora. Bora, Calambora. É o Titio que mandou fazer a rua. Caramba, tinha um buraco aqui. Fala. Bora, Calambora. Bora, Calambora. Bora, Bora. Já era, já filmei, já. Fou foragido, a polícia vai pegar. Mano, a água tá muito grande, mano. E a gente que pensou que não ia meter lá em casa, ó. Hoje meteu, mano. Mamãe tá a puta comigo. Sobrando, tá? De volta. Ai, moleque. E aí, mano? E aí, mano? Eu não boto o pé. Coloca aqui. E aí, mano? Olha aí, vai sujar a sua mão. Fala tudo perto de casa. E aí, viu aí, ó. Tá, mano, tá tudo as águas aí. Olha a quadra aí, ó. Deixa o pessoal jogar bola. Olha como é que tá aí. É onde ele jogou. E aí, cara aí, hein, cara aí. Tá doido, levou uma dentada. Tá nessa, é? Não faça uma coisa dessa. Fala, camarão. Ó, fala. E aí, só não molha o meu celular. Só não molha o meu celular. Olha esse bicho. E aí, olha aí. Esses bichos me molharam tudinho, mano. Caiu de novo a corrente. Essa aqui é a igreja matriz, mano, aqui de Alfarro. Olha a meninazinha aí, a rabetinha aí. E aí, vai, eita. Vai. Vai. Tá com meia hora, garota. E aí? Olha aí, mano. O trapiche municipal já foi. Como é que tá? Eu tô ficando sem voz já, mano. Caralho, tem muita gente aqui. Olha aí o celular. Ei, ei, não molha o meu celular, ei. Ei, 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 meu celular não. Ei, cara, eu vou celular não, vião. Olha aí o celular, cara. Eu vou celular, cara. Eu vou celular, cara. Não, 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 não. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. E aí, ei? Caralho, só acho que eu não molhou o celular. Mano, tem muita gente, velho. Tem muita gente. Né, mano? Dia hoje. Só dá um salve aí. Pessoal do vobeiro, sério, meu. E aí, André? Fica jogando a bola na minha cara aí, já. Parece o festival do camarão, velho. Não bota, não bota. Que, que? E aí, mano? A galera gosta da resistência. Pessoal chegando com açaí aí na cidade aí, ó. Mano, Fernando, vai ficar demais, puta, caga a bicicleta dela. Dá uma lavada agora. Como foi, André? Como foi? Fala aí. Fala aí. Agora eu vou matar curiosidade muito, perguntando, ah, como é as viagens daí que fica de alfá quando o pessoal quer viajar, eles viajar. Daqui a lancha, os navios, esses barcos vão tudo pra Macapá, mano. É isso que é o meio de transporte do pessoal quando querem viajar. Eles vão daqui pra Macapá. Aqui, ó. Olha lá, tem mais barco lá, ó. Aí tu cobrou a passagem aqui e te puxa, mano. Te rasga. Não mora, não mora, não mora, não é. Você queria dar um chute no celular. Vai lá, vai lá, vai lá, atira lá. Não morre, a minha namorada pode ver, olha a bicicleta da Fernanda como é que tá. Bora embora. A gente tá na mesma situação aqui, ó. Vai lá, não tinha pegado, não tinha pegado. Vai lá, vai lá. Eita, o teu, tu não vai? Vai rápido, vai. Eita, cara. Rapaz, mano, a água tá muito grande, viu? Aqui na quadra não tá podendo passar, que eles tão construindo, mano. E só pra ali, ó. Tem um monte de gente pra lá. Aqui tá interditado pra cá. Agora a gente vai pra dentro da cidade, mano. E aí? Vai pra dentro da cidade agora. Dá uma volta pra cá. O cachorro ainda vai tremendo aí de frio. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Vai tremendo, coitada, coitada. Mano, eu ia filmar pra vocês pra cá pra frente, mas tá tudo alagado. Agora a gente vai pra dentro do Capimarinho lá. A gente vai pra lá agora, pra lá de casa. Mais longe, lá pra dentro. Lá pela rua de madeira mesmo. Nós tamo na rua de asfalto pra cá. Vamos simbora. Bora, tio. Bora, tio. Rulha. Dia, tá igual lá em casa, mano. Tem que dar uma forma. Tem que dar uma forma. Diagem, mano. Daqui já é rua de madeira, já, mano. A gente vai lá pra dentro do Capimarinho. Pro outro lado lá, ó. Hoje, tu vai lá comigo. Vai pra aí. Eu posso jogar ela? Não. Eu vou jogar ela aí. Olha aí a casa como é que tá aí. A água tá grande na casa dele, mano. Tá no grau na rua pra não ficar suja aí. Mas é, mano. Não é verdade. Ele tá ali pra na rua pra não ficar suja, ó. Agora a gente vai lá pra dentro dali, ó. Pessoal, eu filmei aqui na frente. Agora a gente vai pra lá. Agora a gente vai pra dentro do Capimarinho. Lá pra mostrar mesmo o fim lá pra lá agora. Só vocês ficarem aí, mano. De hoje ficou aí. Eu vou mostrar agora pra vocês aí. Como é que tá aí pra dentro do Capimarinho. Olha aí. Depois que dobra essa daqui, a rua é de casa já. Vou de casa. Agora a gente vai lá pra dentro do Capimarinho. Pra mostrar lá. Oi, bebê. Ai. Já tá grande. Olha aí as duas aí. Fala lá. Fala lá. Ei, não morre. Não morre. Mano, a água tá tudo grande aqui pra dentro. Olha aí. Bora, bora. E aí? Bora pra venda a fora, bora. A Fernanda não queria que eu viesse na bike dela. Mano, ela jogou a corrente da bicicleta. Só vive caindo, mano. Cosa, agora quantas vezes já caiu, Gary Gary? Mais quatro. Mais quatro vezes já, né? Tu é doida, macho. Mano, eu vinha passando aqui. Não vendo aquela minha irmã que caiu. De novo a corrente, acho que eu vou emprestar outra vez. Nem descansou. Mais pobre que eu. É doida. Cadê o Arthur? Presta essa bicicleta aí da minha, da Fernanda. Só vive caindo na corrente. Presta essa bicicleta agora. Entrou de novo. Entrou. Lá em casa também. Esse aqui já é. Lá tá no fundo. Tá tudo no fundo, ó. Já tá vazando. Eu peguei a bike do meu sobrinho pra... Pra eu ir, porque não tem condições de ir na minha, mano. Só vive caindo na corrente. Minha não, da Fernanda. Ela jogou praga, mano. E aí, mano? Olha aí, ó. É doida. Mano, aqui pra dentro é mais alto do que lá pra frente lá. Não percebeu isso? Aqui é mesmo. Porque aqui a água não tá... É, lá pra frente é muito baixo. É por isso que a água mete lá. Olha, pra cá tá tudo enxuto, mano. Olha os casos aí. Olha que a gente tá pra cá do lixão. Não, não dá não, né? Mano, a água tá imensa, tio. Diga lá. Olha. O que é que a gente tá filmando? Já era, pai. Eu sou gay. A menina me chamou de gay. Eu falei, ó, pra falar pra ela que eu sou. O quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê? A única parada, tá nessa. Obrigado. A gente já tá aqui atrás do lixão, já, com o Gueli Gueli. O lixão é bem aqui. Já tá atrás do lixão aqui, ó. O lixão aqui é na frente, aqui. A água não mete pra cá, porque as ruas são mais altas, mano. Olha, isso daqui é o lixão aqui. O lixão de afuar. Fala, amor. Chegando? Daqui é o lixão. A gente já tá voltando. A gente já deu quase a meia volta na cidade inteira, já. A gente já foi. Andou tudo indo por ali. A gente ia lá no final dessa rua aqui, mas só que a água não tá muito cheia, mano. É o lixão que tá fedendo. É, é o lixão que tá fedendo. Daqui é o lixão. Aí agora a gente vai lá passar lá pela frente do cemitério lá, que vocês perguntaram. Ah, mostra o cemitério. Como o cemitério tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o cemitério. Mano, pra cá já baixa, olha aí, ó. E agora é água até lá. Daqui é tudo rua de madeira, mano. Aí esse daqui é o posto de policial do diafuá, da polícia militar. A gente vai tá chegando perto do cemitério já. Mano, a gente chegou num lugar onde todo mundo me pergunta toda hora, todo santo dia, qualquer rede social. Galera, me perguntam. E o cemitério nessa água grande? Como é que tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cemitério. Coloca aí, Guilherme, Guilherme. Mostra pra eles aí, ó. O cemitério, mano, tá tudo debaixo d'água. Olha aí, a água tá tudo por cima aí, mano. Minha mão tá tudo suja, ó. Vocês podem, como vocês poderiam, vocês queriam ver, né? Tá aí o cemitério, tá tudo debaixo d'água, mano. Os mortos morreram afogados mais uma vez. E é isso, mano. Vocês queriam ver, né? Vocês queriam... Aí tem muita gente que me pergunta. Ai, mas a água não é poluída, não é ruim por causa disso, da água meter no cemitério e depois vocês tomarem. Então tomaram... Mano, pra nós é normal já, mano. Pra nós é normal, entendeu? Vocês têm que entender isso, que pra nós já é normal. E é isso, moro, moro. Então é isso, mano. Tá aqui, vocês queriam ver, né? O cemitério de Afuá, como é que tá. Tá tudo alagado, mano. Tá tudo alagado. Olha aí. Já mostrei isso daqui pra vocês quando estiver pra casa, mano. Olha aí, isso daqui é o areião, onde o pessoal joga bola aí o areião. Tá só água aí dentro. De rocha. Olha esse vídeo. Tá nessa, hein? Aí esse aqui é o estádio, o estádio municipal de Afuá. Fala! Fui! Eu toquei boa já. Olha as tias, as garis. Se sintam de parabéns. Que aí, tia, muito sujo? Um bocado, né? Eita. Onde uma arrebenta, vem aqui, ó. Fala, mano. Mano, agora... Pois é que ainda a água tá porrudona, hein? Diga lá. Fala, caralho. Fala. Aqui não tem ideia. Fala, Maxi. Não ouviu, não ouviu, ó. Ei, ei, ei. Fala. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o toqueão. Quer que eu fosse pra ir, é? Trava na beleza. Destrava. Faz pose de maloqueira. Ai. E aí? Fala. E aí, galera. Tudo que eu queria. Pra sair, bora, Ellen. E aí, que dei freio aqui. Já tô na rua de casa, já, mano. Só ir direto agora que a gente vai chegar lá em casa, ó. Você viu lá naquela hora que a gente veio por aqui, ó. A água tava agrandando aqui, agora já não tá mais. Tá secando já. Vai lá. Dá-lhe mortal, tá dá-lhe mortal. Cadê? Fala. Tinha aqui em casa, olha aí, ó. Agora que é saindo a água de dentro. Será que não ia remeter a noite ainda? Aí, galera, deixa eu falar pra vocês. Esse foi o pequeno vídeo que eu fiz aí pra vocês mostrando sobre a Fuá, como a água tá aqui. E é isso aí, Spiky. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Comenta aí, compartilha pra família de vocês. Que vocês ainda não viram sobre a cidade de Fuá aí. Sobre a água grande que tá aí. E já obrigado. Então é nóis. Até o próximo vídeo que eu não sei quando. Só ano que vem agora de novo. E aí, ó. E aí, ó.